A plantação dos enfeitandas Fala pra quem tivesse Era tudo tão simples que minha memória nunca vai esquecer Não havia violência e nem solidão Eu tinha nunca esquecido Fogueiras em todas as casas durante todo mês Famílias, amigos, todos podiam ver A alegria e a felicidade E muito milho pra comer As ruas todas enfeitadas E forro pra quem quisesse ver Era tudo tão simples Que minha memória Nunca vai esquecer Não havia violência e nem solidão O povo estava sempre junto Saudando o dia de São João Não havia violência e nem solidão Eu tinha nunca esquecer Fogueiras em todas as casas durante todo mês Famílias, amigos, todos podiam ver A alegria e a felicidade E muito milho pra comer Mas...